Ó Senhora de Fátima, Dá-me um pouco de Tua força para a minha fraqueza, Um pouco da Tua coragem para o meu desalento, Um pouco da Tua compreensão para o meu problema, Um pouco da Tua plenitude para o meu vazio. Dá-me, Senhora de Fátima, Um pouco da Tua rosa para o meu espinho, Um pouco da Tua certeza para a minha dúvida, Um pouco do Teu sol para o meu inverno, Um pouco da Tua disponibilidade, ó Mãe, para o meu cansaço, Um pouco do Teu rumo infinito para o meu extravio. Dá-me, Senhora de Fátima, Um pouco da Tua neve para o barro do meu pecado, Um pouco da Tua luminosidade para a minha noite, Um pouco da Tua alegria para a minha tristeza. Mãe querida, dá-me um pouco da Tua sabedoria para a minha ignorância, Um pouco do Teu amor para o meu rancor, Um pouco da Tua pureza para o meu pecado, Um pouco da Tua vida, Mãe, para a minha morte, Um pouco da Tua transparência para o meu escuro, Um pouco do Teu Filho Jesus para este Teu filho pecador. Com esses poucos, Senhora, eu terei tudo. Mãe querida, Mãe querida, Mãe querida, Mãe querida, Mãe querida, Mãe querida, Obrigado.